Oi pessoal, tudo bom? E bora pra mais um vídeo? Quando eu tô assim, sem maquiagem, sem estar naquele fundinho, é vlog. Então, tô aqui tomando meu cafezinho pra iniciar o vlog, porque eu sei que vocês têm dúvidas de como que funciona tudo. Então, não se esquece de se inscrever, de se seguir, de compartilhar os vídeos aqui no canal pra ficar por dentro de todas as outras novidades. É, eu tinha umas encomendas pra tá fazendo, de placa pix, de fotinho com cachorrinho, tudo mais. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o processo, tá pessoal? Eu faço tudo pelo Word e algumas coisas eu faço pelo Canva, tá? Então, eu tenho PC em casa, eu tenho impressora em casa, então eu faço tudo em casa. A dúvida que eu mais recebo é que tamanho que tu tenho que fazer. É, eu já falei em outros vídeos que não existe uma regra, tá pessoal? Você faz conforme o tamanho da necessidade, do que a cliente quer. Então, eu sempre pego a peça e vou medindo, tá? Então, eu medi a peça quanto que dava e medi no computador pra ver quanto que dava. O próprio Word tem uma régua, tá? Mas eu tô mostrando assim com a régua pra vocês terem uma noção de como que funciona, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo quanto que eu usei na imagem, tá? Pra fazer essa plaquinha e é isso. Então, eu vou medindo a largura, a altura e vou fazendo os reajustes, tá? Tava tudo certo. A cliente pediu duas plaquinhas de unha, uma redonda e uma daquela lá que eu mostrei pra vocês no início. Então, uma eu fiz um pouco maior e uma eu fiz um pouco menor. Essa foto que eu tô fazendo no coração é um teste, tá, pessoal? Então, uma peça que eu tô fazendo de teste. Se tudo der certo, eu vou postar aqui pra vocês, tá? E é assim que eu faço também pra recortar o coração e tal. Tudo pelo hoje, tá, pessoal? E eu vou medindo também, porque eu tenho um molde atrás. Eu vou medindo. Bi, eu não tenho computador em casa. Não tenho impressora. Como que eu faço? Vocês podem pegar o seu molde e levar na gráfica e falar, ó, eu queria uma peça desse tamanho, uma foto, né, desse tamanho, dessa altura, dessa largura. É só vocês irem fazendo dessa forma. Não tem segredo, tá, pessoal? Aí, eu tava pesquisando algumas coisas no Pinterest pro Dia das Mães, tá? Então, eu separei algumas imagens aí do Pinterest pra fazer a moto passando. Pra fazer o chazeirinho pro Dia das Mães, alguma lembrancinha pro Dia das Mães. Então, eu fui selecionando algumas fotos que eu gostei. Eu não usei todas que eu baixei, até porque teve uma que eu imprimi e não ficou legal, tá? E eu fui... É assim, pessoal, você vai procurando, vai vendo ideias, vai vendo fotos e vai atualizando aí. No próprio Word tem a opção de remover o fundo. Eu tentei remover o fundo dali, vocês viram que não deu muito certo, eu deixei com o fundo da cor que tava mesmo, tá? Então, no próprio Word tem a opção de remover o fundo. Eu tô tentando, vocês estão vendo que eu tô tentando remover o fundo, mas não deu certo em alguns. Então, eu deixei do jeitinho que tava mesmo. Sendo que também tem um site que remove o fundo, né? Então, é só você pesquisar removedor de fundo no Google que aparece, tá? Eu fui adicionando ali e depois eu fui deixando o tamanho que eu achava que era. Depois eu fui lá, peguei o molde, uma peça pronta, pra ver se tava batendo o tamanho. E, pessoal, eu também sempre imprimo isso antes, numa folha de sulfite. Então, eu nunca imprimo direto numa folha, na folha que eu vou usar. Eu sempre imprimo na sulfite. Então, eu tô mostrando pra vocês a impressão. A minha bancada tava toda bagunçada, porque eu tava trabalhando, né? Tava mexendo com resina. E fui colocando ali, vi que tava tudo certinho. Tô mostrando as peças que eu tava fazendo. As duas plaquinhas. E daí, fui eu que picoteei uns papelzinhos, o coração, as fotos dos doguinhos. E eu vou fazendo dessa forma. Então, antes de tudo, eu faço a impressão na folha de sulfite. Vejo se tá tudo ok no... Coloca em cima do molde pra ver se tá legal. Se tiver, ó. Se não tiver, eu vou lá e faço o reajuste antes de imprimir nesse papel mesmo. Feito isso, eu coloquei a resina da pessoal. Eu vou deixar na descrição do vídeo o quanto que houve em cada pecinha, pra vocês terem uma noção. E é que eu fiz um peso normal. Eu fiz no olhômetro, né? Uma quantidade que eu achei que ia utilizar. Nessas pecinhas, na hora que eu coloquei a resina, ela acabou vazando. Então, eu retirei. Então, eu fui encaixando as fotos ali. Não é tão rápido. Você vê que o vídeo tá acelerado. Nossa. E eu tô fazendo devagar, ao pouquinho, tá? Isso daí, laranja, é o soprador térmico. Mas pode ser isqueiro também. Nessa peça redonda, eu fiz um erro muito grande. Eu usei aquela resina UV, de cor UV. E acabou que eu esqueci de colocar a luzinha. E na hora que eu fui retirar do molde, ela tava grudenta. Vocês vão ver no final do vídeo. Eu fui adicionando aí um glitter. Porque a cliente mandou uma referência de como ela queria. Eu deixei o mais próximo parecido. Igual nunca fica, né? Então, eu fui arrumando ali. Nessa peça é uma tampinha, tá, pessoal? Então, eu não consegui usar muito o soprador térmico. Senão, eu ia estragar. E é isso. Então, como eu fui fazendo devagarzinho. Eu fui colocando glitter. Eu fui fazendo aí, sua assada. Todos vocês estão vendo que o vídeo tá acelerado. Então, assim. Não é que nem a gente vê na internet, no Instagram, essas coisas. É porque a gente faz uns cortes, né? Então, tudo é etapa. Essa parte, ó. Pra vocês terem uma noção, essa é a segunda parte. Porque a parte branca da peça já tá pronta. Então, eu faço tudo por camada. Eu não interfiro no processo de secagem, tá? Eu deixo fazer tudo de forma natural. Então, eu esperei endurecer. No dia seguinte eu fui, fiz uma parte. No dia seguinte eu fui, fiz outras, tá? Eu não mostrei. Não gravei o terceiro dia. Se for ver, se daí é o segundo dia. Nesse incensário que eu tô fazendo, tava faltando resina. Porque a minha mesa tá torta. E é isso. A gente vai adicionando. Eu tava em dúvida se eu colocava ou não a impressão ali no meio já. Porque eu tava com medo do glitter subir. Por fim, eu deixei pra colocar no outro dia. E fui usando o soprador térmico pra tirar as bolhas, tá, pessoal? Depois vocês vão ver que eu fiz uma medida aí por cima. Pra ver se ia dar certo logo. Então, é assim que vai fazendo, né? Tô adicionando. Tô adicionando. Tô retirando. Tô vendo como vai ficar. Sobrou um pouco de pigmento. Eu peguei outros moldes pra completar. Pra não perder essa resina, né? Então, a gente pode dar de lembrancinha. Pode colocar como pingente. É sempre bom ter um molde pequeno em casa pra tá utilizando. Caso sobre resina, tá? E é assim que vai fazendo, pessoal. Não tem muito segredo, não. É mais paciência. Eu acabei esquecendo de falar no início do vídeo. Uma coisa que eu sempre falo, né? Nunca esqueça de utilizar os equipamentos de proteção, tá? De segurança, que é a máscara, a luva e o óculos, tá, pessoal? Aí, eu vi que o glitter tava subindo muito. Eu retirei um pouco, né? E coloquei no outro molde pra não ficar muita informação. Aí, isso é no dia seguinte, que já tava durinho. Na verdade, é o quarto dia, né? Porque eu completei resina e acabei não mostrando. E daí, é um molde redondinho, que é uma tampinha, tá? Uma tampinha de plástico. Que dá pra tá utilizando. Mas, ela tem que ter aquela sigla PP5, tá? Que você consegue retirar do molde. Então, vocês vão ver que essa daí, ela ficou com um defeitinho. Ah, e também, essa parte aí, como eu falei pra vocês, eu esqueci de colocar ela na cabine. A impressão acabou subindo um pouco, mas... Eu taquei resina pra cima, não mostrou muito, tá? Essa rebarbinha, eu vou tirar depois, tá? E eu percebi que ela ficou grudentinha, porque eu esqueci de passar a cabine. Mas, depois eu coloco ela na cabine. Tudo bonitinho pra arrancar essa grudência, né? Então, eu tô mostrando pra vocês como ficou. Ficou bonita a peça. Ainda não tá 100% terminada. Tem que fazer algum acabamento. Essa daí tá praticamente pronta, tá? Só tem que tirar algumas rebarbas também. Mas, essa daí tá prontinha, praticamente. E ficou perfeito o glitter dela. O brilho dela ficou maravilhoso. Vocês podem ver. Isso daí, pessoal. Essa peça, não existe uma regra de fazer, não, tá? Cada um faz do jeito que achar melhor, como a cliente pede, tá? Pode colocar a glitter só em cima, ou só embaixo. Ou não colocar, tá? Pode fazer ela inteira de glitter, entendeu? Pode fazer ela transparente. Como vocês quiserem. Vocês podem estar fazendo. Você pode estar dando opinião, sugestões pros seus clientes, tá? É da mesma cliente, como vocês podem ver. Ela pediu duas. Eu tô tentando mostrar pra vocês. Pra vocês verem que subiu um pouco, mas não deu pra ver. E como ela é uma tampinha, eu vou ter que lixar essa parte pra sair, ó. Vai aparecendo alguma sigla, alguns detalhes da tampinha. Então, tem que dar uma lixada, fazer um dome, tá? E é isso. Aí, vocês não veem que eu tô colocando o dedo, tá grudento. Então, eu vou ter que colocar ela na cabine pra... Tirar isso daí. Porque eu esqueci realmente de pôr na cabine. Cabeçuda, né? Tô deixando as fotos das peças que eu fiz, que ficaram dessa forma. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!